Luciano, diante do crescimento exponencial de inteligência artificial, todo mundo falando disso aí em 2023, como que impacta o mercado de computação em nuvem? Legal, Roberto, é uma pergunta bacana porque inteligência artificial tem trazido os dados para mais perto da nuvem. É aquilo que a gente chama em alguns momentos de gravidade dos dados. Então a inteligência artificial, como tem sido muito alavancada em capacidade de plataforma como serviço, em serviços de nuvem pública, então ela tem trazido os dados para perto para simplificar esse processo de consumo. Então a gente viu primeiro um movimento de cloud nesses últimos 2, 3, 4 anos, muito voltado para a infraestrutura, as empresas tentando rapidamente movimentar seus workloads, tentar estabelecer a sua base na parte de infraestrutura na nuvem e agora a gente começa a ver o grande próximo passo da nuvem acontecendo, que é o movimento dos dados, cada vez mais dados na nuvem, para utilizar analítico, para utilizar inteligência artificial e por aí vai. E quando você fala desses dados cada vez mais na nuvem, a gente também está falando de Edge Computing, e qual configuração, qual arquitetura a gente pode prever para os próximos anos? Bom, a gente tem visto que o ambiente de TI tem se tornado híbrido e distribuído. Então tem capacidades de Edge que, a depender do caso de uso, são super importantes para a captura de informações e para a entrega de informações, mas a gente também vê os grandes núcleos das organizações mesclando essas diferentes capacidades. E acho que esse é até um modelo que a gente tem percebido um amadurecimento por parte das empresas, ou seja, as empresas entenderam como a nuvem funciona, entenderam os movimentos que fizeram, que talvez não tenham sido os melhores, no momento mais crítico, por exemplo, durante o enfrentamento da pandemia, e nesse momento elas estão revisando onde ficam as minhas cargas de trabalho. Essa carga de trabalho que eu não modernizei, faz sentido estar na nuvem? Talvez não. E essa que eu já modernizei, vou manter dentro de casa? Vou manter numa nuvem pública? Então é um momento importante agora de repensar. E aí todos esses elementos fazem parte. Então a gente continua vendo investimentos importantes em nuvem, mas também no data center tradicional para ajustar esse footprint data center tradicional que continua suportando carga de trabalho. Investimentos no Edge, criando essas capacidades de borda para coleta de informação, ou para entrega da informação na ponta. Então todos esses investimentos acabam se fundindo para criar essa infraestrutura digital distribuída. Então pelo que você está falando, as empresas estão num momento mais maduro, né? Olhando para 2024, 2025, o que a gente pode esperar desse consumo de nuvem? Bom, essa maturidade faz com que as empresas sejam um pouco mais críticas em relação ao seu consumo e ao seu gasto com a nuvem. Então muitas organizações estão nesse momento e isso não é uma coisa de agora, isso começou desde o início do ano, né? Quando a gente, já lá no Predictions da IDC, no início de 2023, a gente falou que FinOps seria um ponto muito importante nesse ano. E de fato, as empresas estão reavaliando os seus gastos, reavaliando suas capacidades de automação, de gestão dos recursos da nuvem e com isso estão buscando otimizar o consumo e os custos. Não é uma debandada da nuvem, mas é um ajuste fino dessa estratégia. Então as empresas vão ficar mais críticas, vão querer espremer essa conta, vão querer pensar que o workload faz sentido de um lado ou do outro, né? E isso vai fazer com que no próximo ano a gente tenha um crescimento importante ainda, muito próximo do que a gente via a venda na casa de 20 e tantos, a quase 30% ano contra ano, mas com muito mais cautela, as empresas perguntando, questionando muito mais os provedores para entender melhor os seus business cases. E esse crescimento que pode em algum momento ficar estável, também significa que muitas das empresas que fariam esse movimento já o fizeram? Eu penso que sim, se a gente olhar, por exemplo, os Estados Unidos, é um mercado já bastante maduro nisso, né? É um mercado que hoje em termos de gasto com nuvem, ele é mais de 50 vezes maior do que o mercado brasileiro. É um mercado que cresce a 16, 17% ano contra ano. Não é um crescimento pequeno, né? Mas a gente está num outro momento, né? Em que a gente ainda está, em muitos casos, adotando, em muitos casos, ajustando a estratégia e isso puxa esse crescimento para cima. Então, é natural que a gente pense nos próximos 5, 6, 7 anos que esse crescimento vá gradativamente arrefecendo, o que é um sinal de amadurecimento, de maior penetração da tecnologia nas companhias.